E aí seus lindos, beleza? Rafael Marques aqui. Esse vai ser um vídeo bem rápido, é um bate-bola de perguntas e respostas mais comuns que se tem em todos os gachas. Então eu decidi já adiantar o serviço para vocês, para tirar as dúvidas principais antes de vocês começarem no jogo. Quando será lançado Punishing Grey Heaven? Já foi lançado na versão global, então você já consegue fazer o download e jogar com seus amigos. É cross-plataforma ou tem algum cliente dedicado para o PC? Não. Se você quer jogar, você tem que jogar no seu celular ou em algum emulador de sua preferência. Dá para jogar no joystick? Sim. Eu configurei no meu joystick do Xbox, funcionou perfeitamente, eu estou utilizando o Bluestacks. O jogo está rodando liso, a interação está maravilhosa. Só uma observação, o sistema de combate deles não é tão simples em termos de quantidade de ações, porque você vai fazer combos específicos. Inclusive, se você ainda não assistiu, tem um vídeo aqui no canal com o guia do sistema de combate do jogo. Tem muitos detalhes interessantes para você já sair na largada muito bem na gameplay. Então, por conta disso, você não vai ter a experiência 100% jogando no joystick. Mas, cara, dá para jogar super de boa. É só uma questão de detalhe mesmo, de refinamento de gameplay, que pode faltar, mas é super tranquilo. Eu já joguei por horas o game e foi sossegado. É single player ou multiplayer? Ele é multiplayer de até 3 jogadores em modo cooperativo, para você enfrentar chefes ou algumas missões específicas. O jogo tem PVP? Não. Até o presente momento não se sabe e provavelmente esse tipo de jogo não costuma ter PVPs. Quem sabe em um futuro distante. Por enquanto, não temos notícias sobre isso. E guildas tem? Atualmente, no lançamento, ainda não veio implementado, mas já se sabe por versões anteriores, antes do global ser realizado, de que foi implementado um sistema de guildas sim. É só uma questão da gente esperar até que esse conteúdo chegue para todos. O jogo é free-to-play ou pay-to-in? Bem, por via de regra, ele é free-to-play, porque é grátis para jogar. Basta você fazer um download e jogar. Em relação ao pay-to-in, a gente está falando de um gacha. Ainda é muito cedo para afirmar se, de fato, você colocar cash no jogo, vai se fazer necessário para você conseguir concluir todo o seu conteúdo. Acredito eu que não, mas em geral, quem joga gacha quer colecionar os personagens. E com certeza, se você quiser ter todos os personagens, você vai ter que botar ali um pouquinho de dinheiro. Como está o conteúdo nesse início? Tem muita coisa já ou eles vão lançar aos poucos? Cara, nesse lançamento já parece que tem muita coisa adiantada. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês, tá? Nós temos o sistema normal de missões, que tem a história do jogo. Então, já tem muitos capítulos aí. Além desses capítulos, óbvio que cada capítulo são várias fases, em torno de 12 fases, se eu não me engano, cada uma. E além dessas fases base, você vai ter também o modo hidden, né? Aqui a gente está no modo normal, o modo hidden, talvez tenha até outros no futuro. E que é um modo um pouco mais difícil e vai debruçar um pouco melhor também as histórias. Temos ainda aqui o interlúdio, que ainda não está habilitado para mim, que eu tenho que jogar um pouquinho mais. O stronghold, aí você tem aqui resources, que é onde você vai farmar algumas coisas específicas. Cada um com várias fases também, que você vai habilitar ao longo do tempo. Você tem aqui também, opa, deixa eu voltar. Você tem os desafios. Mesma coisa, quanto mais você joga, mais desafios você vai habilitando. Cada um também baseado em níveis. Tem muitas e muitas etapas, bastante conteúdo para você desbloquear. Temos a zona de trial, onde você pode testar os seus personagens. Aqui não é tanto conteúdo, né? Mas é uma questão de aprendizado. Você tem a parte do evento limitado, eu tenho que atingir o nível 35, faremos isso em breve. Mas tem bastante coisa aqui já para ser explorada. A gente vê aqui que tem um conteúdo de dormitório, onde você vai fazer coisas à parte das missões de combate. Para você pegar mais recompensas, etc, etc. Então já tem um conteúdo bem interessante, que vai garantir muitas horas para você jogar. Por ser um jogo de celular, um gacha, ele também tem aquela famosa energia. Então não adianta você querer passar o dia inteiro jogando, que não vai ser viável. Ele fica mais como um jogo secundário, ou um jogo casual. Ou pelo menos aquele jogo que você não vai passar o dia inteiro, né? Que isso fique bem claro. Continua sendo um jogo focado em mobile e um jogo de gacha. Falando em gacha, vem sempre aquela perguntinha. Devo fazer re-roll? Como é que eu faço re-roll? Você não precisa. Eles já pensaram nisso. E quando você começar o jogo, você vai ganhar um rank S da sua escolha. Eu venho aqui em itens. Você vai ter esse itemzinho aqui. É um cartão de rank S. Você vai poder escolher um dentre estes cinco personagens. Calma. Eu te recomendo você primeiro fazer as primeiras invocações. Porque você pode acabar pegando um destes personagens na invocação dos banners. Cuidado para não ficar pegando personagem repetido à toa. Lá nos banners principais, quando você vier aqui na sua pesquisa. Eu, por exemplo, já peguei um personagem chamado Lee. Que está disponível lá, caso eu quisesse escolher. Então, para evitar pegar igual. Eu primeiro fiz as invocações. Garantir meu personagem. Eu posso escolher outro depois. Claro, se você pegar os personagens iguais, você vai ganhar os fragmentos. Para conseguir evoluir o ranking deles. Mas, geralmente, no começo do jogo, você não está preocupado com isso. No começo do jogo, você quer ter uma variedade boa de personagens. Para melhorar o seu entretenimento. E para você ter mais possibilidades na hora de jogar. Existe uma grande variedade de personagens e gameplay? Sim. É uma das coisas mais maravilhosas. A gameplay deste jogo é bem única. Eu fiquei muito empolgado. Você tem pistola. Você tem arco. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui para vocês. Você tem bazuca. É, meu amigo. Tem bazuca na parada. E um detalhe. Tem alguns personagens que são repetidos. Porém, que são versões diferentes dele próprio. Por exemplo, eu tenho aqui a Karenina Blast. Tipo Blast. Mas, eu também tenho outra Karenina aqui. Que é chamada de Karenina Amber. Aí, outro exemplo. A gente tem aqui a Liv Eclipse. E tem várias Livs. Tem essa outra que é a Liv Lux. E tem mais uma aqui, se eu não me engano. Que é essa aqui, Liv Luminense. Então, você tem personagens que é basicamente como se fossem o mesmo personagem. Só que em versões diferentes. Com isso, habilidades diferentes. Passivas diferentes. Funcionamentos diferentes. Etc. A variedade, neste presente momento, não é gigantesca. O jogo acabou de lançar. Mas, já tem personagem pra caramba. Pra você arriscar aí no gacha. E, com certeza, se divertir bastante. E tier list tem? Mano, pera lá. O jogo acabou de lançar. Tá preocupado com tier list? Por quê? O jogo é pra você se divertir. Mas, lembre-se. Existem três tipos de personagens apenas. DPS, que é chamado de attacker. Tank e suporte. E só. Acabou. Certo? Então, fiquem atentos a isso na hora de fazer as escolhas dos seus primeiros times. Os personagens que vocês vão começar a gastar recursos. Na medida que a gente for evoluindo, obviamente, eu vou trazer vídeos novos. Trazendo guias de personagens. Composições. Etc. E comentar também, especialmente nas lives, aqueles personagens que eu achei mais interessante. Ou pra dano. Ou pra suporte. Etc. Se esse vídeo ajudou a te esclarecer alguma das dúvidas que você tinha em relação ao Punishing Grey Heaven. Não esqueça de deixar o seu like. E, principalmente, se inscreva no canal. Porque assim você vai receber a notificação dos próximos vídeos que a gente vai fazer aqui do jogo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço feroz. E até o próximo vídeo.